Olá, meus amigos, ouvintes, irmãos e irmãs, na fé de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na terça-feira, dia 9, os padres, todos nós, tivemos presentes na reunião do Clébora da Diocese de Caratinga, lá em São João do Maior Açú, no centro de pastoral da paróquia. Foi um evento maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de participarmos de uma formação contínua dos presbíteros e de obter também informações da gestão administrativa da Diocese. O encontro iniciou-se com a reflexão conduzida pelo padre Mauro Lúcio, da Arquidiocese de Mariana, sobre os temas debatidos no 19º Encontro Nacional de Presbíteros, em Aparecida, São Paulo, no mês de abril. Padre Lúcio destacou a necessidade de os padres estarem profundamente enraizados na humanidade, reconhecendo suas limitações como uma forma de ressaltar suas verdadeiras qualidades. Ele enfatizou que o presbítero, ou seja, o padre, é alguém totalmente dedicado a Deus, atuando em nome da igreja e sendo um instrumento na missão de evangelização. Essa é a responsabilidade, não é somente dos padres, mas compartilhada por todos os batizados e vivido de maneira especial pelos que são chamados ao ministério sacerdotal. Para uma espiritualidade reta e profunda, o caminho indicado é a oração. A experiência de Deus e a vivência da espiritualidade dependem do interesse e compromisso com uma vida onde a oração tenha lugar, arranjar tempo para rezar. Não fazemos oração quando temos tempo, mas quando dispomos tempo para o encontro com o Senhor. O padre deve ser um homem dedicado à missão, manter a consciência da evangelização e da missão da igreja, cuja força e inspiração estão na Santíssima Trindade. O escritor Guimarães Rosa escreveu, O que a vida quer de nós é a coragem. Para o padre a coragem vem da intimidade com Deus. Pensamos então, pela fidelidade do sacerdote, ao seu ministério dedicado ao serviço junto ao povo de Deus. Rezemos por todos e imploremos também ao Senhor por mais vocações ao ministério sacerdotal, pois a Mestre é grande e poucos são os operários. Fiquem com Deus e o abraço do padre Mundinho.